É, aqui estamos chegando aqui no Zé de Rosa, encontrando aqui uma equipe de ciclistas que vive hoje nisso aqui, conhecidos nossos, e eles vão fazer, falar aqui um pouco da história. Diga aí, Bel, como é que é? Vocês estão vindo de onde agora? A gente veio de Maceió, muito bom, o pedal de lá pra cá, tranquilo, e ficar nessa paz aqui no francês, e principalmente o meu amigo Zé de Rosa, que é muito bom, entendeu? Eu recomendo. Aí, muito bem. Aqui estamos com o Nilo Rosalvo Calheiros, também aqui na Grupo. Chega mais perto aqui, Nilo, porque a gente está sem microfone e tal, a gente está numa coisa meio assim. É o câmera na mão e o vício na cabeça. É, da mesma maneira que é, né, só termina sendo, tirando um vício também, uma pedalada, né, pra poder estar sofrendo certas coisas que só quem tem o privilégio de dar um pedal que consegue, né. Então, aí, parabéns aí. Continue com esse vício que é positivo. Valeu. E aqui o nosso amigo, como é mesmo? Estou conhecendo aqui agora. É o Chico. Chico, o que é que você diz aqui? O que eu posso dizer é que a gente sempre aqui aproveitando o nosso veículo do futuro, que é a bicicleta, né. É isso aí. Traz pra gente muita qualidade de vida. E recomendo a todos. Aí, galera, a gente aqui no Zé de Rosas. É o grande suporte aqui de toda a galera, de todas as tribos, surf, ciclismo, todas as galeras da natureza. Que boa! E aí, galera, a gente aqui no Zé de Rosas. Vamos lá.